Eita! E aí, Salvador? Bora, bora! Fico muito feliz de estar aqui, de ser uma mina fazendo stand-up comedy. Passei por muita coisa, viu, gente, pra chegar aqui. Passei por um relacionamento com um cara machista que achava que mulher não podia fazer nada. Ficava com tudo que eu fazia. Teve uma época que implicou eu trocando ideia com os amigos na resenha. Ele chegou em mim e falou assim, Amor, não fica de gracinha demais fazendo zoturrir demais, não, porque mulher que gosta de fazer zoturrir é mulher que gosta de dar. Gente... Aí eu virei humorista. Ficou pra... bagunçar logo tudo. Sou de Brasília, de uma cidade chamada Ceilândia, que foi conhecida por um maníaco lá, o maníaco Lázaro, que foi agido 20 dias, a polícia não achava jeito nenhum. Mas diferente desse maníaco, gente, eu não sou difícil de pegar. Tô morando em São Paulo, passei por muita coisa, gente, pra chegar em São Paulo. Fiz uma rifa, inclusive, porque eu tava sem dinheiro pra ir embora. Aí fui nas redes sociais, né? Falar pro povo o motivo óbvio pelo qual tinha que fazer uma rifa, né? Tava devendo até o toba. Tá rindo que não é o toba da sua mãe. Aí veio um amigo da ONCE e comentou assim no meu post, rifa o toba. Falei, cara, como é que você comenta um negócio desse numa rede social de uma mãe de família, cara? Como é que eu vou rifar um negócio usado? Segundo dono. Segundo dono. Tá muito raro. Deixa eu contar pra vocês, gente. Tô aqui pra dar vários testemunhos. Primeiro que eu vou contar pra vocês que eu descobri um dia desse que eu sou negra, né? Calma, já veio o julgamento. Ó a plateia que julga, gente. Que eu vou explicar. Quando eu era criança, eu fui declarada pela minha mãe como parda. E eu lembro das coisas serem muito diferentes pra mim, assim. Eu não entendi muito por quê. Eu ser muito inocente, não sei, assim. Eu lembro que minhas amigas brancas tinham umas coisas que eram diferentes de mim, mas eu não percebia. Eu lembro que na minha época a moda era ter boy band. Aí a boy band das meninas da minha rua era o Backstreet Boys. Vocês lembram? A minha era só pra contrariar. As meninas da rua tudo... E eu, ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada. Aí fiquei negra e pensei, né? Vou fazer coisa de mina negra, né? Já comecei a seguir as minas negra da gringa. Vou fazer tudo igual. As minas negra tudo usando unha de vidro. Coloquei. Três dias eu tirei. Tirei no dente. Opa! Porque eu tirava as unhas e eu perdi as minhas pregas. E eu dou muito valor nas minhas pregas. Muito valor nas minhas pregas. Vocês estão rindo, gente. Mas eu não sei se vocês sabem, mas a unha de vidro não acompanha o tutorial de como que limpa a bunda. Aí fiz o Big Shop. Pra quem não sabe o que é o Big Shop, é um corte que a gente tira toda a química do cabelo, pro nosso cabelo nascer natural e tal, com os cachinhos e pá. Aí, minhas amigas, agora que você fez o Big Shop, parou, hein? Só anda arrumada, só anda maquiada, brincão. Dica! Coloca os cílios fio a fio. Super prático, você já acorda pronta. Muito prático. Fui no estúdio. A mina coloca fio a fio. Pra cair, cai os tuf. E cai de um olho só que é pra humilhar. É pra tu ligar já com cara de doido. A moça marca um horário. Humilhação demais, humilhação demais. Descobri um monte de coisa, gente. Descobri que não pode pegar os cara brancos. Não pode pegar os cara branco, porque é palmitagem. Aí os cara negro me tratam como irmã. Sobrou quem pra eu dar? Os ruivos. Nem faz ruivo mais. Você não vê. O último fez em 76. Aí fiquei toda toda, né? Pensei, não, preciso arrumar um pá. Onde é que eu vou arrumar um cara negro pra mim? Fui no baile brancos. Lá em São Paulo. Aí já entrei daquele jeito. Já entrei caçando. Já entrei assim no baile já. Aqui que eu vou achar o meu Lázaro Ramos. Aí entrei. Na hora que eu entrei, eu já dei de cara com ninguém assim. Eu falei, nossa, que delícia. Meu número. Vou lá. Já desci o passinho. Já cheguei. Já tamo, tamo, tamo. Ele começou a dançar também. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo. Pensei, meu Deus, como é que eu faço agora, meu Deus, pra beijar esse cara, gente? Como é que eu faço? Joguei a minhoquinha aqui, ó. Já joguei a minhoquinha aqui. Porque eu joguei a minhoquinha que ele encaixou. Eu fiz, meu Deus, tá acontecendo desse jeito, meu Deus. Virei pra beijar. Quando eu virei pra beijar, eu falei, uou. Aí eu, Wakanda forever? Aí ele, não. Você é minha irmã, você tá ligada. Eu falei, nossa. Gatinho de rejeição já bateu na hora. Fiquei, nossa.